fala galera vamos ter mais uma atualização tá essa atualização vai ser devido a viagens negativas que têm acontecido aí então mas muito em breve e mais uma atualização do aplicativo e com vocês aí ó meu caminhãozão novo transformou beleza então vou lá fazer entrega vou sair e vou entrar de novo estou próximo à minha entrega aqui era esse caminhão e agora é este então tá aí ó recarreguei o jogo tô aqui certo e vou continuar minha entrega vou ajustar meu rádio primeiro ali ó para 3 então quem quiser falar com a gente é o canal 3 tá aqui ó canal 3 e para falar é o ver vai coloquei esse quebra-sol e não vejo nada isso que a direita é livre né tomando e vem no final da calçada o motor ó ó essa visão fazer entrega né essa viagem vai ser excluída que é só uma demonstração então e Tchau, tchau. 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 Mais uma atualização do aplicativo e vamos nessa. Fazer porque é necessário, né? Quanto menos erro, melhor. Até a próxima. Não esqueça do like, de seguir, compartilhar e dar ar 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 ar. Fui. Tchau. 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 Tchau.